Oi, oi pessoal! Prontos pra mais um vídeo? Tamo aqui ó, Barrajona. Vou filmar ali pra vocês um pouquinho. Vamos treinar uns graus. O moleque que é bom na garupa demais, rasta a mão e tudo. O outro tá treinando. Igual eu sim. Acabam já. E é isso aí, vamos treinar aqui hoje ó. Não tem ninguém. Olha ele ó. Lugar bacana. Oi, oi pessoal! Bota uma coca e faz um vídeozão top pra vocês. Ó, hoje o vídeo é do Menorzão aqui, 16 anos. O vídeo tá mandando, hein? Mostrar o vídeo pra vocês aí. Tem muita dica também, então assiste o vídeo todo que vai tá top. É o homem aí ó, 16 anos. Tá no toque da magrela. Aqui é bom também, hein? 14. 14 anos, meu Deus do céu. Só eu que sou velho que tem 23. Os homens vão ficar fera mesmo. Pra lanchar. Aqui é pós-vídeo, o vídeo tá aí agora pra vocês verem. Bora lá. Ó, se liga. O fanzoca tá aí. E bora pro trem. Só filmar aqui um pouquinho pra vocês, tá? Já se inscreva. Já fique no canal aí. A gente vai rolar umas dicas ondas aí pra vocês, tá? E é isso aí. Tamo junto. Bora lá. Aqui ó, pessoal. Tá tentando raspar. Vou ver se eu consigo ensinar ele hoje. Rastar o fundo. Ele falta só aliviar mais os pés no freio aí, ó. Só. Só. Aqui é bem parado. E a barrajona aí pra vocês, hein? Se vocês acham isso aqui bonito, já deixa o like aí. Agora no quebrão homem tá monstro, viu? No quebrão homem é monstro. Olha só isso aqui. Aqui é meio que abandonado. E vamos lá. Ali vai ficar na voz. Se ele quiser narrar pra vocês... Tá na narração aí. Vamos ver se eu tenho coragem. Enquanto isso é só grava. Tira o meu pé do freio e deixa eu vir. Seu nome pros meus inscritos aqui ver? Seu nome? Pedrinho. Pedrinho vai tá na gravação aí pra nós. Hã? Ainda falta muito? Falta um bocadinho. É soltar o freio, aliviar esse pé. Alivia o pé, alivia o pé. Se você for colado no freio, não vai, velho. Alivia o pé que vai. Deixa aí, deixa aí, deixa aí. Até você sentir. Eu vou estar aqui narrando, vai lá. Aí eu falo, vem, vem. É só você deixar que o freio é o seu trava. Se você botar o pé, ele freia. Tem que vir despreocupado. Ó o quebrão. O homem tá bom no quebrão. O homem tá dando uns quebrões bacanas. Agora que tem mais coragem que ele, ó. Vem de garupa, arrasta a mão. Eu não tenho coragem, não. Vamos ver. Eita. Vem muito, hein. Vem muito. Faltou pouco. Faltou pouco. Não. Tenta dar mais aqui, ó. Eu vou subir aqui um pouco. Porque ele já começa a dormir mais santo. Aqui já tá acabando a estrada, né. Vamos ver, vamos ver. Vamos ver. Quero arrastar esse fundo hoje. Essa é uma meta que todo mundo tem, né, velho. Arrastar o fundo é massa demais. Da fanzoco ali, eu quero acabar com o freio. Ih, cuidado. Você soltou muito. Tinha que segurar mais um pouquinho. Mas eu aprendi assim. Eu dei uma soltada e raspou. E depois peguei o costume. Faltou, tipo, isso aqui, ó. Mas, tipo, não solta tão rápido. Segura ele um pouquinho de nada. Segura o freio um pouquinho de nada. Porque se... Não solta de uma vez, não. Porque se soltou de uma vez, ela pode vir de uma vez também. Mantenha mais o freio. Mas ali você quase rastou, pô. A placa já tá levantada. A placa aí não pega mais, não. Eu aconselho a você, especial, deixar o suporte da placa rabeta sempre, sempre maior. Óbvio, você tem que detonar o suporte para depois rastar o fundo, tá? Porque é uma coisa de cada vez, né? Tipo assim, passa mais segurança. Você rastra o fundo, pá. E só vai subindo fundo, subindo fundo. Deixa eu vir. Deixa eu vir. É, pô. Vem na contra não. Que ele tem um negócio ali. Você passa um relembro ali, pô. É. É, dá um medinho mesmo, véi. Segura pouco no freio. Não trava não. Ó. Tá, vim. Tinha aqui que eu vou lá. Pode continuar filmando. Se você quiser narrar aí, fala. Vem mais, se você quiser narrar. Beleza. Ó, Mica. Ai, toma. Botou pra dormir. Botou nada. Para aqui, Mica. Ó lá o Big lá. Calma, vixi. Danado. Vixi. Quebrão. Olha, quebrão. Quebrão bem logo, mas mandou. Vixi. Ai. Calma. Vem. Vixi. Ai, bebê. Ai. Que gostoso. Meu Deus. É daqui a vim. Não olha muito. Sei lá. Ah. Você tem que voltar. Outro movimento é cá. Outro, você perdeu muito. Agora é mais. Quebrão. E, rapaz. Ó, ó. Cadê? Dou. Ai. Agora vai. O aluno agora entrou na área. Bora. Bora ver se o aluno tá bom. Vixi. Neutra. Ai. Ih. Cama. Então, hein, pessoal. Não olha muito pro lado nem pra cima. Olha mais pra cá, ó. Pra frente. Ó, o outro. Botou fogo. Soltou fogo? Botou fogo? Soltou fogo. Ah, tá. Soltou fogo. Soltou fogo. Eu fico medo. Fico medo. Ai. Bota fogo daí, véi. Você é doido. Puta. Tá um bocadinho, né? Se a polícia perdeu três segundos aí. Mô, se eu falo que eu comprei assim a moto. Já veio assim. Já veio assim. Eu não sei o que é isso. Comprei esses dias. Olha, quase. Desseme mais um pouquinho. Foi quase. Mas dá um medinho mesmo. Dá um medinho mesmo. Mas tá quase, véi. Ele é que tá tão fofinho aí. Consegue. Gente, vamos continuar pro treino aqui. Tive alguma parte bacana. Eu já falo pra vocês. Então já se inscreva. Porque aqui vai sair muito conteúdo bom. Tão aprendendo a soltar a mão também. Arrastar, né? Quero aprender muita coisa aí também. O grau nós já manjei top. Só que falta desenrolar umas manobras aí top pra vocês. Tá bom? E sempre ensinando vocês. E é isso aí. Tamo junto. Vamos aprender juntos. Vamos crescer juntos nesse treino. Tá bom? Bando de bico aí, ó. Da motinha aí, ó. Sai doido. Bicho, ó lá, ó. Lançou. Lançou. Ó, neutra. Neutra. Tira a mão. Toma. Ó, neutra. Ó, vem a hora boa de botar a mão aí, ó. Neutra. Tirou a mão. Aí veio um pouquinho. Ah, olha. Aqui, ó. A gente tirou a mão. E aí, a hora boa de você soltar a mão com aquela lá, ó. Tem que soltar um pouquinho. Tem que soltar um pouquinho antes. Aquela, aquela posição. Tem que deixar. Fica com a mão aí, né? Tá. Tem que deixar, pessoal. É o medo, né? Que fala mais alto. Querendo ou não, tem que treinar em uns 15 dias pra ver se vai. Mas tamo aí na tentativa. E outra. Eu não tô com a... Ainda não tô bem solto assim. Pra moto tá bem íngreme. Passou bem do grau e eu soltar a mão. Mas nós tamo no projeto, né? Vamos tentar treinar direto. Tentar treinar direto agora. Não sei. Pra dar certo. E vai dar certo. Não é assim como você está aprendendo ao grau e vai dar certo. Mais pra frente que é que temos um motovlog doido. E agora é o quê? Coquinha? Coquinha, pai. Pós-treino. Bora. Voltando da faculdade, hein? Um grau. Voltando da faculdade. E essa vista linda aí pra vocês. Eita. Quase caro o celular da mão. Voltando periquitinho. Original. Trocou esse dia. A vela? Pronto. A minha, a minha tá funcionando? Tá bom. É hora. Pós-treino não tem nada melhor não, hein? Salve. Tchau. Tchau.